Minutos com Deus, a mensagem diária de Dom José Luiz Ferreira Salles, Bispo de Ocesano de Pesqueira. O paraíso, ó meu Senhor, o paraíso. Bendita seja a luz do dia, bendito seja quem tudo cria, bendito seja o fruto sagrado da sempre puríssima Virgem Maria. Espírito Santo, nesta manhã tomo meu coração aberto à palavra de Deus, tomo meu coração aberto à bondade, tomo meu coração aberto à beleza de Deus, todos os dias. Amém. Amados irmãos e irmãs, com alegria chego à sua casa nesta quarta-feira da 27ª semana do Tempo Comum, dia 9 de outubro. Nós nos alegramos no dia de hoje com o aniversário natalício do padre Renato de Lima a Estevão. Parabéns, padre Renato. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 11, os versículos de 1 a 4. Quero convidar você para refletir e rezar comigo o versículo 1. Vamos ouvir. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Irmãos e irmãs, o Pai Nosso é o Evangelho abreviado, o Evangelho em oração. Escreve São Cipriano. São poucas as palavras, mas é grande o seu poder espiritual. Não falta absolutamente nada nesta oração de súplica e de louvor, que forma uma verdadeira síntese da doutrina celeste. O Pai Nosso é um sopro vivo do Evangelho que sai da boca daquele que é o Evangelho em pessoa, Jesus. Procuremos lê-lo, meditá-lo e rezá-lo desse modo e nessa perspectiva. Rezemos. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor de bondade e de misericórdia te abençoe. Que Ele te envolva com sua presença amorosa e salvífica. Que Ele te proteja em todos os teus caminhos. Que Ele te penetre com seu amor, com sua bondade e com sua mansidão. Que Ele te dê a paz interior. Isto te concedo, bom Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você ouviu Minutos com Deus, com Dom José Luiz Ferreira Sales, Bispo de Ocesano de Pesqueira.